Olá pessoal, eu queria nesse momento aproveitar para convidar vocês para estarmos juntos na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, lá no Unique Eventos, na Avenida Tancredo Neves. Nós vamos fazer a convenção do Democratas e dos partidos aliados. Nessa oportunidade eu vou confirmar a minha candidatura à reeleição e vamos também apresentar a chapa e os nossos candidatos a vereador. É um momento muito importante, porque a gente vai ter a oportunidade de mostrar como o Salvador melhorou nos últimos 4 anos e, sobretudo, o que a gente espera e pretende fazer para o futuro da nossa cidade. Conto com a participação e a presença de todos vocês na próxima sexta-feira. Um forte abraço!